Oi gente, vim aqui nas Pernambucanas mostrar pra vocês as novidades que acabaram de chegar. Achei toalha pra mesa de chá, por R$19,99. Vou mostrar cama, mesa, banho, tem eletros, muita coisa pra decoração. Olha, três panos de copa, 100% algodão, R$39,99. É Pernambucanas casa, tem toalha de banho, jogo de cama, lugar americano, olha. R$14,99, tem tapetinhos, mais lugar americano de R$12,99. Se você gosta de beator nas lojas, chegou no lugar certo. Aqui eu compartilho também móveis, eletros e muito mais. Tem até um vídeo que eu compartilhei ainda mais cedo, gente. Aqui tem pano de copa de R$12,99. Esse daqui, ó, com detalhe em poar, ele baixou pra R$7,99. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se pra acompanhar. E se gostar, deixa aquele like pra ser recomendado no próximo. Cortina, R$2,40 por R$1,70, da nova coleção, R$79,99. Chegou muita coisa, gente. Vou mostrar algumas aqui pra vocês. Olha, manta pra sofá. Tem essas de R$99,99. Lembrando que eu faço tour em outras lojas, supermercados, pra comparação de preços. Passadeira pra cozinha, lavanderia, R$49,99. Achei bem bonita essa de gatinhos, assim também. Fique ligadinho aqui pra mais dicas. Se gostar, deixa aquela curtida, uma sugestão para o próximo. Tem tapetinhos de R$39,99. Manta coisa bacana tá chegando aqui nas lojas pernambucanas. E eu sempre venho mostrar pra vocês. Batedeira de R$199,99 por R$99,99 da Mondial. É de 400 watts. Tem outros modelos aqui, de R$149,99. Que era R$239,99. Tem muita coisa remarcada, que baixou o preço. Eu quero agradecer aos inscritos, a você que está chegando. Se inscrevendo no canal, sejam sempre bem-vindos. Batedeira planetária, R$359,99. Dose velocidade, 700 watts. Olha. E é turbo. Chaleira elétrica, a partir de R$139,99. Essa é de vidro. Lembrando que ainda mais cedo eu compartilhei um vídeo com muitas utilidades domésticas. Tem muita coisa para o lar. Tem até alimento, gente. E quando eu vou no supermercado, também compartilho aqui pra vocês. Tem os kits 3 em 1, R$379,99. Essa é a Britânia. E o 2 em 1, R$399,99. Gente, vou mostrar pra vocês um pouquinho de looks. Chegou esse vestido, super tendência por R$89,99. Da nova coleção. Vou começar a mostrar pra vocês aqui várias roupas, calçados. Essa é a sugestão de inscritos. Sandália de R$99,99. Segue a gente também no Instagram do canal, que lá eu posto pra vocês looks. Meu dia a dia. Esse vestido é R$99,99. Tem as blusinhas de R$49,99. E calça, gente. R$119,99. Diga pra mim nos comentários o que você quer ver no próximo tour. Tem calça jeans a partir de R$79,99. Tem também, gente. Muitas roupas aqui pro verão. Olha, blusinhas, shorts. E se tá gostando desse vídeo, não esqueça, inscreva-se no canal pra acompanhar. E deixa o like. Vai ser recomendado no próximo, gente. Aspirador R$139,99. É novo por aqui. Multiprocessador R$299,99. Tem muitas coisas. Gente, tapetinhos de R$39,99. Se vocês quiserem ver mais roupas, deixe aqui nos comentários. Olha, capachos R$15,99. Jogo pra banheira R$69,99. Vários tapetes por aqui a partir de R$59,99. Temos vídeos curtos aqui na guia shorts. Pra quem está na correria do dia a dia, não perder as dicas. Gente, tem mais tapetes de R$49,99. Manta pra sofá, nota decorativa R$49,99. Tem de várias cores. Tchau, tchau Tem almofadas de R$13,99 E as capas, gente, de almofadas é a partir de R$19,99 Aqui eu achei mixer de R$189,99 por R$99,99 Vem com copo Tem várias cafeteiras a partir de R$139,99 E liquidificador a partir de R$99,99 Vou mostrar vários, que foi sugestão de uma inscrita Que segue a gente no nosso Instagram, RobaRutin de Tudo um Pouco Pediu para que eu postasse aqui no Youtube Se você ainda não deixou sua sugestão E quer ver aqui no próximo tour Algum móveis Ou elétrons Cama, mesa e banho Diga para mim que quer ver aqui o trago Ative o sininho das notificações Se quer receber os nossos vídeos em primeira mão Pra que sempre que eu lançar um vídeo Apresentar nova pesquisa aí pra vocês Agradeço a todos os inscritos A você que caiu aqui de paraquedas Seja bem-vindo Lugar americano Kitzinhos de R$49,99 Tem mais lugar americano aqui, gente? De R$12,99 R$13,99 Olha, gente Tem fritadeira de R$399,99 Essa é monja Tem o cesto com a maior área plana Da categoria Tem kit 3 em 1 De R$299,99 Churrasqueira de R$99,99 Aqui tem mais liquidificador Panela elétrica para fazer arroz R$179,99 Aqui tem jogos de cama King e Queen também Os Queen Essa tem R$99,99 Da Pernambucana Casa Tem aqui também, gente Esses de R$219,99 Pra colchão de 40 cm E chegaram novas estampas Olha, pessoal Vou mostrar para vocês as novas estampas R$159,99 E diga para mim Se vocês gostam de jogos de cama De 100% algodão, de malha, percal Olha aí Esse R$129,99 Micro percal Queen É novo por aqui Tem esses de malha De R$49,99 Tem jogo de cama solteiro Aqui é jogo de cama casal R$59,99 R$59,99 Quatro peças Vem dois lençóis E duas fronhas R$150,00 Olha, gente Quanta coisa Pode compartilhar meu vídeo aí Com seu amigo Com seu vizinho Assim você ajuda aqui O canal a crescer Muito obrigada pela ajuda, gente Tem jogo de enxoval A partir de R$129,99 Aqui é uma cama posta Tem esses edredom A partir de R$129,99 As almofadas R$13,99 Tem as coloridas que eu já mostrei pra vocês Mantinhas a partir de R$49,99 E os fogos de cama a partir de R$59,99 Perdão, cano nas casas É muito bom a gente ver a cama posta Pra expiração, né, gente? Aqui tem mais coxas De R$59,99 Lembrando que aqui no canal Tem vídeos de imóveis Tanto pra cozinha Como pra sala e quarto Tem muita liquidação das lojas Agora em janeiro, gente Tá acontecendo muito saudão Temos vídeos novos aqui no canal Dá uma olhadinha aí Nos últimos vídeos, gente Tem muita liquidação Tem iPhone na promoção Tem smartphones Tem móveis TVs Gente, muitos descontos Acontecendo nas lojas Há mais de quatro anos Eu compartilho pra vocês Saldão nas lojas Sempre em janeiro Tem muitos Black Friday no final do ano Então inscreva-se Se ainda não for inscrito Se gostar, deixa aquele joinha Pra fortalecer o seu canal A Rutinha ficar muito feliz Obrigada mesmo, gente Por ter assistido até aqui Aqui são lençóis com elástico Tem muita gente que deixa sugestão Pra trazer assim, ó Fronhas Fique ligadinho Que em qualquer momento Pode ter mais um vídeo aí pra vocês Beijo, gente E até a próxima pesquisa, pessoal Volto sempre Agradeço por vocês Assistirem os nossos vídeos Aqui na Guia Shorts E seguir a gente também No Instagram Roborrutinha De tudo um pouco Beijos E até a próxima Tchau, tchau Meu Pão Tchau